Olá, tudo bom? E aí, Diogo? Nós estamos no oitavo dia. Hoje eu esqueci de comer seis horas da manhã, esqueci de comer nove horas, tô até achando estranho que eu não tô com fome. E agora eu vou comer meio-dia, porque eu tenho que comer mesmo, porque eu não tô com fome, não sei o que aconteceu. E ó, olha o tamanho. Aí tem aqui, um ovo cozido, salada variada, e duas batatinhas doces. Aqui, assim dá pra ver melhor, né? Nessa vasilhazinha pequenininha. E eu acho que vai ficar de boa, eu acho que o organismo já tá acostumando comer pouco, beleza? Oitavo dia, almoço. Tchau, abraço. Fala, Diogo, hoje é oitavo dia, tô com a galera aqui, galera de Manaus. Deltro, dá os amigos de Manaus, vem aqui também, tá vendo? Essa é a minha irmã que tá aqui comigo dentro desse. Esse é o oitavo dia. Valeu! Corre, Daniel. Não foi, né? Vida! Vida! Bora, Daniel, mil reais. Mil reais. Pensa que é mil reais. Nada, tem trinta, agora vinte. Pronto! Isso! Agacha na... Agacha, Dalila! A caixa, Daniel! A caixa, Daniel! Coluna reta, Daniel! Daniel não puxa a cabeça, tô vendo Bora mais um pouco, falta pouco galera Parou Funcional não deu muito certo pra esse menino não Olha a cãibra que esse menino está sentindo Está duro Olha só Isso é que dá, sedentarismo Oitavo dia Diogo Hoje é o pior dia Tanto cãibra no pescoço, cãibra na costa, cãibra na coxa Cãibra na barriga, eu tô caído aqui no chão Cãibra meu irmão Tchau Nossos parceiros Cãibra é a essência da vida